Olá, cursistas! Mais uma vez estamos aqui presente na unidade 3, na qual o tema que vamos abordar hoje, vamos discutir e trazer reflexões, troca de experiências e informações, corresponde à questão da formação do professor de surdos, do intérprete de Libras e o surdo no processo de educação envolvendo aspectos da Libras, da sua língua e envolvendo também, principalmente, quando se trata de ambientes, seja em proposta inclusiva e em proposta de língua, dando ênfase no papel do professor, no papel do intérprete de Libras e no papel do aluno surdo. Essa relação tríade que existe, principalmente, dentro de escolas regulares de ensino básico, na qual vocês vão atuar, como futuros pedagogos, para fazer esse processo de ensino, onde o aluno surdo é o sujeito-alvo. E, geralmente, vocês têm ele numa questão de diversidade. É uma sala mista em que há o aluno surdo, juntamente com alunos ouvintes. Então, qual seria essa formação do professor? Qual seria o papel desse professor pensando no aluno surdo e sem desconsiderar o auxílio e a contribuição mediadora do intérprete de Libras? Cada um tem o seu papel distinto. E é isso que nós vamos abordar aqui, nesta unidade, nesta última aula, que corresponde à aula 3, da unidade 3. Tudo bem? Então, sobre a formação do professor de surdos, o que é que é solicitado dele, na verdade? Uma vez que ele conhece essas singularidades do aluno surdo, que ele é visual, onde a gente colocou e fez uma breve abordagem na unidade 2. Se ele é visual e se ele é a questão de singularidade, onde ele tem uma percepção imagética muito rápida, então, na sua metodologia, na sua didática, nos recursos didáticos que você vai utilizar, no seu planejamento, se deduz o quê? Antes de você acontecer o processo de ensinar um conteúdo, você conversa anteriormente com um texto de Libras daquele aluno surdo. Aí entra o papel da relação professor-intérprete-Libras, enquanto mediador da língua portuguesa, porque você é ouvinte, e da língua da Libras, enquanto ele faz a mediação e a transcrição, a tradução da Libras para o aluno surdo. Certo? Então, você conversa antes, passa todo o seu material, o conteúdo que você vai trabalhar no intérprete-Libras, para o intérprete-Libras saber o que é, ele vai atrás dos sinais correspondentes, ele dá informações, uma troca de informações com você, que é o pedagogo, que tipo de imagens eu posso estar utilizando, como que eu posso fazer a parte do desenho, qual a minha postura, eu tenho que ficar de frente, se for um surdo que faz leitura labial. Eu não posso dar as costas só para ele, mas também para ninguém dos outros alunos, porque ele precisa se sentir como os demais alunos em relação a isso. Mas, no primeiro planejamento, eu tenho que precisar sempre a questão da imagética, a questão visual na sua metodologia, a autoexplicativa, onde na qual não só ele vai ganhar em relação a esse processo de entendimento, de aprendizagem, enquanto você ensina, aprendizagem significativa, mas todos os participantes daquele conteúdo ali, daquele ambiente que faz parte daquele ambiente, que seria também os alunos ouvintes. Então, antes você tem o seu papel com o intérprete Libras, prepara a sua aula, já leva todas as imagens, o intérprete, enquanto isso, ele vai preparando sinais, ele pode te auxiliar também na explicação, ele vai treinar os conteúdos anteriormente, que é o papel dele fazer isso na casa dele, então ele já vai chegar a preparar, e você já vai chegar com recursos materiais visuais, mas autoexplicativos, isso que vai ajudar até mesmo você, na hora que estiver explicando alguma coisa, num entendimento mais rápido, numa didática mais plena, que vai atender a toda a sua clientela de alunado que está ali presente naquele ambiente. Então, fora esse processo de habilitação, você sempre vai avisar, uma vez que você conversa com o aluno surdo, você é o professor com a dor, não é o intérprete, o papel dele é só mediador. Então, aquela questão de que, ah, cuida do seu aluno surdo aí, intérprete, não, é você que tem que cuidar do seu aluno, o aluno é seu, assim como os demais alunos. Então, quando o intérprete fala, professor, fulano está te perguntando alguma coisa, quando você for responder, responda olhando para o aluno, mesmo que ele esteja olhando para o intérprete, por quê? Aquilo traz a relação professor-aluno de que ele é o seu aluno. O intérprete vai estar fazendo toda a oralização para você, e como você é ouvinte, você vai estar escutando. Enquanto você está explicando, ou na hora que ele estiver perguntando para o intérprete, o intérprete vai estar fazendo a tradução, olhe para o aluno, fale, oi, tudo bem? Só o básico, porque o restante, o tradutor intérprete vai estar fazendo o seu papel enquanto mediador. Então, você tem esses dois papéis que são importantes. Atender as singularidades dele, melhorar a sua metodologia surdidástica, privando e prisando, né, sempre, né, dando prioridade na questão imagética e visual para atender essas singularidades ao aluno surdo, além de estar dando a relação visual para o aluno surdo. Você que responde, mesmo que o intérprete saiba a resposta de alguma coisa do conteúdo, é você quem tem que responder, não é o intérprete. Tudo bem? Então, sempre deixar isso muito claro entre o seu papel e o papel do intérprete, que você tem com o intérprete, e também para ele não pegar o seu papel enquanto professor formador, que é conhecedor dos seus conteúdos. Você estudou para isso. Você sabe a metodologia mais adequada para aquilo, certo? Então, o intérprete, ele vai ser o mediador desse processo e ele vai te auxiliar e vai te contribuir nas suas questões de planejamento e de recursos mais adequados para atender as singularidades daquele aluno que está ali presente. E o aluno surdo, enquanto o aluno mesmo em si, ele vai, você tem que pensar o quê? Segundo as leis, legislação, decreto 5626, outras legislações em relação à questão do intérprete Libras, de 10.456, que é reconhecimento da Libras e tudo mais, da Lei da Inclusão e outras mais da LDB, onde houve um reconhecimento da modalidade bilíngue mesmo em si, o aluno surdo, ele tem direito a fazer, você fazer provas avaliativas adaptativas, ou seja, ou em Libras, aí você utiliza o intérprete de Libras, ou então atender a questão dele da escrita do português enquanto segunda língua dele. Então, às vezes, a escrita dele está faltando uma preposição, uma vírgula e tudo mais, cabe a você estar utilizando o intérprete junto com você para fazer uma correção se tem a ver dentro do conteúdo que você está ensinando ou não. Então, você vai estar atendendo a necessidade, a singularidade do seu aluno surdo. Então, essa tríade de relação entre professor, intérprete e aluno surdo, cada um no seu papel, é de extrema importância você compreender para melhorar a sua metodologia, fazer ela de uma forma adaptativa para o seu aluno e permitir a ele acesso aos seus conteúdos. Então, ficamos aqui e foi um prazer estar com você nessas três unidades. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri